posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas da 23ª e 25ª reuniões extraordinárias, considera as aprovadas e solicita sua subscrição. Nessa reunião, se destina a apreciar, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento do ofício do deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura, convidando essa comissão a participar da audiência de convidados a ser realizada hoje, dia 2 de outubro, às 16h30, com a finalidade de proceder à entrega dos diplomas referentes ao voto de congratulações com a senhora Dalgiz, professor e os alunos do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, de Minas Novas, por terem representado o Brasil em Taiwan, na prova final da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Sobrará mesmo o parecer de redação final do projeto de lei 862 de 2019. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu não quero nada. Cumprida a final... Hã? Que horas que é a 6 horas? 14h30 e 15h, só que a gente tem que ter, no mínimo, 6 horas de... Entre essa e a nossa. É 19h42, 19h45 e 16h. É 16h, né? Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões ordinárias a serem realizadas hoje, dia 2 de de outubro, às 15h45 e às 16h, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 23 de 2019. Determina a laboratura dada e encerra os trabalhos. Bom dia. Não é isso? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto